Boa noite a todos, vamos lá, sete e um, começando pontualmente. Áudio está ótimo, legal. Valeu, Malu. Qualquer coisa, tendo perguntas, é só avisar aí, eu já deixo aberto aí para todos que tiverem dúvidas durante a apresentação, questionamentos ou acrescentar conteúdos, fiquem à vontade para comentar, tá? Deixa eu só abrir aqui os chats também do YouTube, minha assistente aqui vai me auxiliar. Então, vamos lá. Quem sou eu? Sou o Vitor Matos, eu já trabalho desde, antes de 2003, tá? Comecei na área de tecnologia em 99, mas primeira vez que a gente assina a carteira, né, foi em 2003. E desde 2003 que eu trabalho dizendo que eu realizo sonhos e não desenvolvo sistemas, porque desenvolver um sistema ou prestar uma consultoria e ajudar alguém a alavancar a sua empresa, o seu negócio, é você realizar o sonho de alguma pessoa. Sou apaixonado por software livre, já faz um bom tempo que uso 100% o Linux na minha máquina, acho que já deve ter mais de 15 anos que só uso o Linux. Sou palestrante em diversos eventos, se vocês buscarem pelo meu nome aí na internet, vão encontrar várias palestras minhas em diversos eventos pelo Brasil. Inclusive, estou aqui com a camisa do último evento que eu fui, Comunidade Deve Paraná, muito, galera, muita gente boa de lá. Palestei lá sobre cooperativismo e software livre. Foi uma excelente palestra, se não me engano deve estar no YouTube, procurando, vocês podem encontrar aí. Certificado pela Zend em PHP, uma das poucas pessoas no Brasil que tem essa certificação, são, eu acho que já deve estar chegando a 600 pessoas, se não já passou, mas é por aí mais ou menos. Não tem muitas pessoas que têm certificação em PHP. Coordeno a comunidade de profissionais que trabalham com PHP no Rio de Janeiro, sou diretor na Lisiontech, somos uma cooperativa e atuamos na área de desenvolvimento de sistemas. Trabalhamos com soluções livres, só com soluções livres. Tudo que a gente desenvolve para os nossos clientes está em nosso GitHub com licença livre. Então, minhas redes sociais são essas aí, vocês podem me encontrar em qualquer local. Essa palestra, inclusive, ela está disponível com licença livre também. Foi feita utilizando o Reveal.js, é um framework para a criação de apresentações com JavaScript. Então, dá para fazer essa brincadeira de colocar o mapa de... Para cima, para baixo, vários detalhezinhos, é bem interessante. Fica aí a dica para quem quiser montar uma apresentação legal. Eu não faço muitas firulas, porque a parte de design não é comigo. Falando sobre o assunto aqui da palestra. Tem diversas notícias que, se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar sobre vazamento de dados de Google, bug na Microsoft que expõe dados de clientes. Dropbox também, já foi hackeado, vazamento de mais de 68 mil usuários e senhas na internet. Você pode utilizar o site monitor.firefox.com para verificar se o seu e-mail, ele vazou em algum local. Podem colocar esse site de confiança, não tem problema nenhum colocar não. Eles não vão usar o e-mail de vocês para ficar mandando spam. Eles não guardam o e-mail. É mais para você consultar e saber se os seus dados vazaram em algum local. E vocês vão se espantar ao ver que tem dados de vocês vazados em diversos lugares. Aí fica até a dica. Quando vocês forem criar algum site, evitem repetir a senha. Evitem colocar dados reais. Evitem colocar, inclusive, o e-mail de vocês. Tem diversos serviços, como o Mailinator, que pode ser utilizado para vocês terem mais privacidade na hora de criar uma conta de e-mail em um site que vocês não confiam muito. Temos duas grandes ferramentas que, quando o povo parte para o Nextcloud, começa a se questionar. OnCloud ou Nextcloud? Qual deles? Qual a diferença que eles têm? Que, em teoria, é praticamente a mesma ferramenta. O criador dessas duas ferramentas, inclusive, é o Frank. E ele, em 2016, ele falou o seguinte. Quem é dono da comunidade? Quem é dono do OnCloud? E o que importa mais? Dinheiro a curto prazo? Ou responsabilidade e crescimento a longo prazo? O que aconteceu? Deixe-me só avisar aqui que a gente tem uma comunidade do Nextcloud, no Telegram, Nextcloud.br. Vocês podem buscar lá. Daqui a pouquinho deve aparecer o link da minha talk lá. Epa! Eu cliquei em alguma coisa aqui e está saindo. Saiu o slide. E acho que minha internet não está tão amigável. Ah, tá. Eu cliquei no link. Está abrindo a página do... Nesse slide tem um link para o... Para o anúncio que ele fez de quando saiu do OnCloud. A galera do OnCloud, que foi a empresa que ele ajudou a criar, começou a partir para uma linha de eu vou colocar features pagas na minha ferramenta. E ele, que é um apaixonado por software livre, falou, não, o software não é meu. Ele é da comunidade. Eu não sou o dono do OnCloud. A OnCloud, ele tem licença livre. E mesmo assim, a galera que era sócio dele preferiu colocar features pagas na aplicação. Então, ele pegou a ferramenta que ele mesmo ajudou a criar, fez um fork e criou o Nextcloud. Ele também é contribuidor do projeto KDE desde 2001. É um desenvolvedor aí já bem popular. Falando das features do Nextcloud, das funcionalidades, o que ele tem de legal e como que eu posso ter privacidade usando o Nextcloud. Já um detalhe aqui. O Nextcloud, você tem algumas formas de estar lá. Vou falar isso aqui mais à frente, mas é só para reforçar. Você pode estar lá no seu próprio computador, não faz muito sentido, mas colocar um computador dentro de casa, por exemplo, já faz mais sentido, para que todos da sua casa possam ter acesso aos dados da sua nuvem. Você pode colocar isso em algum servidor que seja seu na internet, pode instalar na empresa de diversas formas. E para autenticação, vocês podem fazer de uma forma super segura, colocando o TwoFactor. Tem várias formas de fazer TwoFactor no Nextcloud. Vocês podem colocar com o TOTP, pode utilizar o ALF, com qualquer coisa que tiver o ALF, você pode fazer integração com o Nextcloud. Dá para integrar com qualquer tipo de ferramenta, porque ele tem um outro recurso. Se você tem acesso ao banco de dados de alguma ferramenta, tipo uma intranet da sua empresa, você pode fazer uma integração com o Nextcloud, utilizando um plugin para identificar quais são os dados do usuário. Então, se a pessoa preencher o usuário e senha correto, você vai fazer uma query lá no banco de dados da empresa, se a query retornar algum registro, ok, o usuário está autenticado. Então, assim, tem várias formas de você implementar a autenticação no Nextcloud. Ele é super customizado por ser software livre, customizável. Você pode definir a política de segurança de senhas, caso a empresa que você faz parte tenha alguma política de segurança de senhas. Os arquivos do Nextcloud, eles podem ser encriptados no próprio servidor. Ele tem esse recurso. Então, se por acaso alguém tiver acesso ao servidor, não terá acesso aos seus arquivos se vocês habilitarem esse recurso de encriptação de arquivos. Tendo pergunta, façam pergunta lá no chat, fiquem à vontade. Os dados, mesmo com esse recurso de encriptar, se vocês não habilitarem, os dados, eles sempre trafegam encriptados, porque eles trabalham com SSL. Então, já tem a criptografia padrão do SSL, né? Para os dados que você troca entre qualquer cliente, seja no browser, seja no celular, seja no seu computador e o servidor, tudo vai trafegar por HTTPS. Você também pode fazer a integração do Nextcloud com LDAP na sua empresa. Então, você pode colocar o controle de acesso, até de autenticação das máquinas da empresa. Se você está utilizando o LDAP ou ADN, tem uma empresa aí que tem uma ferramenta que se chama AD, você pode utilizar ele também, que é a mesma coisa que o LDAP, praticamente. Então, vocês podem fazer essa integração tranquilamente, sem precisar ter de criar os usuários do Nextcloud. Você pode também proteger os seus dados tendo um servidor próprio. É uma outra maneira que você pode fazer, como eu comentei. Ele tem... O Nextcloud, ele é um hub de ferramentas. A principal delas é o Files. Com o Files, vocês podem sincronizar arquivos, compartilhar arquivos. Então, tudo que você faz aí, por exemplo, no Google Drive, você consegue fazer com muito mais segurança no Nextcloud. Quando eu digo com muito mais segurança, é fato. Porque tem um cenário bem curioso no Google Drive, que, assim, isso foi decisivo para eu parar de usar essa ferramenta horrível, que é, você cria uma pasta, compartilha essa pasta com alguém. Se alguém lá dentro da pasta que você compartilhou cria um arquivo ou cria um outro diretório, e em um dado momento você vai excluir a pasta que você compartilhou, a pessoa que criou aquele arquivo continua sendo owner do arquivo. O arquivo, ele não é da empresa. Isso daí a gente pode discutir com as questões de direitos autorais, da pessoa que criou o arquivo. Mas imagina um cenário. Se esse arquivo que a pessoa criou é a planilha de custos da tua empresa, e na hora que você exclui a pasta porque você não quer que ninguém tenha acesso, a pessoa continua como owner. E se essa pessoa que criou o arquivo saiu da empresa, o que acontece com a planilha de controle financeiro da empresa? A pessoa continua sendo owner dessa planilha. Você não consegue tirar isso. Você vai ter que fazer uma cópia da planilha para poder tirar a permissão dessa pessoa. Mesmo assim, ela vai continuar sendo dona daquela cópia que ela tem. Como o Nextcloud isso não acontece? O owner da pasta é o owner dos arquivos que estão dentro dela. Pelo menos você vai dizer ele que, olha, pessoa tal criou o arquivo, mas o owner da pasta é o owner de todos os arquivos. Então, se o diretório foi criado por uma conta que é uma administradora da empresa, por exemplo, todos os arquivos ali vão ser da empresa. Alguém saiu do quadro societário da empresa ou deixou de ser um colaborador da empresa, é só você tirar a permissão que está tudo resolvido. Falando de permissões, você consegue ter um controle de permissão super afinado no Nextcloud. é possível você colocar permissão se a pessoa pode escrever, se ela pode excluir, se ela pode criar arquivos. Você controla tudo. Se ela pode compartilhar aquele arquivo. Então, você pode colocar uma pasta ali da empresa que vai ser somente leitura para um grupo de usuários e para um outro grupo de usuários vão poder escrever ali naquela pasta. Um terceiro grupo não vai poder compartilhar com ninguém. Tem também como você implementar o outro recurso que são automação de ações. Então, vocês já estão vendo aqui que se vocês estão utilizando ferramentas proprietárias para fazer isso, aonde você não tem segurança, como o Nextcloud, você faz tudo na sua própria nuvem. Você consegue criar um fluxo para bloquear acesso a um determinado arquivo que tem alguma permissão, por exemplo. Sei lá, o arquivo doc. Ninguém vai poder acessar aquele arquivo. Só um grupo de pessoas específicas. Você pode criar ação para automaticamente acrescentar tags em arquivos. Fazer reconhecimento ótico de arquivos. Converter automaticamente. Sempre que você colocar um arquivo doc, docx em um diretório, ele vai pegar aquele arquivo e automaticamente vai converter para PDF. Poxa, isso é maravilhoso. Se você pensar assim, olha, essa pasta aqui que é a pasta de contratos da empresa. Toda vez que for alterado algum arquivo, eu converto para PDF automaticamente. Você também tem a opção de executar scripts em cima dos arquivos. Executar scripts também é algo fenomenal, porque te abre um leque absurdo de possibilidades. Se você sobe o arquivo com uma extensão específica, automaticamente, por exemplo, um CSV, você subir um CSV com uma lista de vídeos do YouTube. Sei lá. Se você trabalha com edição de vídeo, automaticamente, você pode criar alguns scripts que sempre que chegar um CSV com esse nome nesse diretório, você vai pegar o conteúdo daquele arquivo, vai aplicar algum scriptzinho. Você pode usar PHP, pode achar scripts, pode fazer o que você quiser. A linguagem que você quiser, esses scripts, roda no Linux. Se roda no terminal do Linux, se você consegue executar aqui no Run Script. Então, você pode ler aquele CSV e automaticamente converter, pegar todos os vídeos, baixar e fazer o que for com eles. E por aí vai. Tem várias possibilidades. Vocês podem também desenvolver aplicações para o Nextcloud. Mais à frente, eu vou falar sobre isso. Dá para monitorar também. Ele tem uma ferramenta própria de monitoramento. Então, aqui eu estou mostrando a carga de processador, de memória, consumo de disco. É possível também vocês monitorarem bloco de acesso, perguntas, até agora nenhuma. Então, o pessoal está entendendo bem e está sendo proveitoso. Aqui não tem perguntas. Então, para monitoramento, vocês podem verificar tudo o que está acontecendo. Se, por exemplo, você instalou algum plugin novo, acabou de lançar um plugin, é claro que, poxa, sim, software não é perfeito. Lançou um plugin agora. É possível que tenha bugs? Sim. Então, assim, não existem softwares sem bugs. Existem softwares que não foram testados. Na hora que você testa, você encontra bugs. Então, você pode saber exatamente o que está acontecendo. Aqui é um exemplo de autenticação. A pessoa tentou autenticar com o T-Factor e registrou no log aqui que falhou a autenticação com o T-Factor. Na hora que a pessoa digitou o segundo fator de autenticação, registrou no log que a pessoa fez essa tentativa e foi uma tentativa com falha. No Nextcloud, também a gente tem como monitorar tudo o que acontece. Se alguém compartilha um arquivo, cria um arquivo, deleta um arquivo, tudo pode ser monitorado no Nextcloud. Você sabe quem fez, quando fez, atividades que são minhas, atividades dos outros e por aí vai. Tem várias possibilidades, tá? De você fazer o monitoramento de tudo o que acontece. Então, ele é auditável, tá? Falando de monitoramento, você também pode implementar integração com outras aplicações de monitoramento. aqui eu trouxe um exemplo do Grafana, mas dá para integrar também com o Zabbix para você monitorar consumo de disco, carga de processador. É uma aplicação PHP que vai rodar no teu servidor o Nextcloud. Cliente de e-mail. Então, vocês estão vendo aqui que o Nextcloud, ele tem um mundo de possibilidades. Para que você vai continuar utilizando uma ferramenta proprietária, vou dar nome mesmo, para que você vai utilizar, continuar utilizando o Google se tem como você largar 100% de utilizar as ferramentas da Google. O Nextcloud, ele é uma ferramenta que te possibilita isso. Aqui você tem um cliente de e-mail. Ah, tá, mas Vitor, você é um cliente. A Google me oferece e-mail de graça. Galera, tem um montão de solução livre para vocês levantarem um servidor de e-mail. O OnlyOffice, por exemplo, ele tem um servidor de e-mail já prontinho, em container. Você levanta o container e você já tem um servidor de e-mail que você pode utilizar com diversas ferramentas de segurança para esse servidor de e-mail que você vai levantar. Então, você pode prover o teu e-mail todo na sua própria infra. Então, não tem mais essa de que, ah, Google é de graça e tem histórias de, sei lá, de 15 gigas de e-mail. Se você monta o servidor para você, qual o tamanho do teu storage? É o tamanho da unidade de armazenamento que você vai colocar no teu servidor. Então, quanto que você vai ter de storage para e-mail? Sei lá. Um tera? Dois teras? Depende do teu servidor. Tá? Agenda online. Então, dá para eu colocar todos os meus eventos no Nextcloud? Dá. E todos esses apps que eu estou mostrando aqui, eles têm API. Então, se vocês quiserem integrar com... Perguntas? Se vocês quiserem fazer integração com qualquer um desses apps do Nextcloud, é possível. Tem a API para autenticação, tem a API do calendar, tem a API do... O que eu mostrei antes desses aqui do cliente de e-mail? Tem que ter API para tudo no Telegram. Tá? Gestão de contatos. Pô, mas eu tenho o Google Contacts. Esquece. Não dê mais os seus contatos para a Google. Você pode fazer toda a gestão dos seus próprios contatos sem entregar isso para ninguém. Tá? Você pode sincronizar todos esses dados com o seu computador. Você pode sincronizar com o seu celular também. Então, se você perder o seu celular, você não perde nada, porque você pode colocar uma aplicação para o Nextcloud Client. Esse print aqui não é o Nextcloud Client. É uma outra aplicação aqui para o Windows para você sincronizar arquivos de contato e de agenda com o próprio Windows. Mas tem aplicativo também, o Nextcloud Mobile, acho que está no próximo, está um pouquinho mais para frente. Te possibilita sincronizar qualquer pasta do seu celular com a sua nuvem. E ainda colocar regras de que, por exemplo, ah, perdi meu celular. O que eu faço? Você vai lá na tua nuvem, no teu Nextcloud e manda apagar tudo que está sincronizado com o teu celular do teu celular. Então, na hora que o seu celular tiver acesso à internet, vai apagar tudo, automático. Vai deletar a tua conta do teu celular. Gestão de tarefas. Poxa, mas eu uso o... Como é que é aquela ferramenta famosa de Trello? Eu uso Trello, eu uso a Zana. Esquece, você pode usar o Nextcloud. Pô, mas eu já tenho um board criado no Trello. Tem como migrar. Tem script que você pode rodar e ele pega tudo que está no teu Trello e vai sincronizar com o teu Nextcloud. Todos os eventos que estão lá no Trello vão ser criados no Nextcloud. Você consegue migrar todo o seu board tranquilamente. Então, aqui, nesse print, vocês podem ver que vocês podem colocar anexos, arquivos anexos, pastas anexas. Você pode associar um card a um outro card também. Assim, tipo, um card dependente de outro. Você pode fazer isso aqui no Nextcloud. Tem as labels que você pode colocar, que são as tags, né? Você pode colocar tags nos cards, atribuir a pessoas. Esse card aqui está atribuído a um usuário. Esse aqui está um outro. Lista de tarefas dentro de um card. Aqui tem zero de três tarefas concluídas. Tá? Então, tem diversas possibilidades. Você pode compartilhar também. Aqui é um botãozinho para você visualizar aí o modo compacto. Então, ao invés de ficar um card grandão assim, ele compacta, fica mais o título. Essa barriga de baixo, ela reajusta. É tudo organizado direitinho. Você pode sincronizar e integrar com diversos sistemas. Aqui, se não me engano, é uma versão do Thunderbird. Ah, não sei exatamente que cliente de e-mail é esse. Mas, vocês podem sincronizar com o Thunderbird, com o... Ah, mas eu uso o Outlook. Sem problema. Você pode sincronizar também a agenda com o Outlook tranquilamente. E como é que eu faço para editar documentos online? você pode usar o Collabora Online, que é uma ferramenta para edição colaborativa, onde o Collabora Online, ele é o LibreOffice para web. Então, o que você faz no LibreOffice, você faz aqui no Collabora também. Ele é literalmente, porque o core do Collabora é o próprio source do LibreOffice. Na hora que você vai fazer o build do Collabora, ele baixa o repositório do LibreOffice e gera uma interface visual ali em cima web para o LibreOffice. Tem também o OnlyOffice. O LibreOffice não tem nenhum tipo de limitação, mas ele é um pouquinho mais trabalhoso para fazer o setup. O OnlyOffice, ele tem um setup um pouco mais fácil, é 100% software livre, porém, ele tem uma limitação para até 20 usuários simultâneos. Depois de 20 usuários, eles... É a forma que eles encontraram para manter o desenvolvimento da ferramenta foi essa. Depois de 20 usuários, você tem uma restrição que você não pode acessar. 20 usuários simultâneos, tá? Mas vocês podem baixar o source do LibreOffice, desativar essa restrição e fazer o... Compilar ele para você, tá? Sem problema algum. Inclusive, aqui na Analyze On Tag, a gente faz isso. É... Estou fazendo algo de errado? Não, o LibreOffice é software... O OnlyOffice é software livre. Ele está com licença, se não me engano, GPL3. Se não me falha a memória, posso estar falando besteira, então esquece que eu falei. Mas ele está com licença livre, isso é fato, tá? E... Por ele estar com licença livre, a gente tem essa possibilidade de... É... É arquivo de configuração. Você faz o ajuste lá para que ele não solicite mais a licença. Mas aí você vai ter que ter o trabalho de estudar como que se faz isso. Caso alguém queira, a gente pode fazer também esse serviço de entregar o Nextcloud, aliás, o OnlyOffice, para mais de 20 usuários simultâneos. Armazenamento externo, tem como eu colocar um samba da minha empresa linkado com o Nextcloud? Tem como eu colocar o meu Google Drive como armazenamento externo? Não faz muito sentido, não. Mas tem. É... Tem como eu usar um S3 como armazenamento externo? É possível também. Então, tem vários tipos de external storage que podem ser utilizados aqui. Dropbox também, você pode usar o Dropbox como armazenamento externo. O armazenamento externo, você diz para qual pasta que vai ser montado aquele armazenamento, quem vai poder ter acesso àquilo e as configurações de acesso ao armazenamento externo. Quanto tempo eu tenho? 26. Ih, está tranquilo. Tem suporte à Google Drive. Eu não vejo fazer muito sentido integrar o Nextcloud ao Google Drive para continuar utilizando o Google Drive como armazenamento externo, porque a intenção do Nextcloud é justamente você ter mais privacidade. Então, se você continua usando o Google Drive como armazenamento externo, perde um pouco da lógica do negócio. Mas tem como eu sincronizar os arquivos, pelo menos dar o start, assim, eu quero copiar todos os meus contatos, toda a minha agenda para o Nextcloud. tem solução para isso também no Nextcloud. Você configura, é claro que tem uma configuração para isso, tá? Mas depois que você configura, qualquer usuário na tua instância de Nextcloud pode solicitar, baixar todos os dados do Google Calendar ou do Google Contacts e sincronizar com o Nextcloud. Não sincronizar, né? Na verdade, ele baixa. Ele não manda, se não me engano, ele não manda de volta. Ele baixa para o Nextcloud. Ele faz uma cópia. Então, de um dia para o outro, você baixa aquilo ali, sincronizei, parei de utilizar o Google Calendar. O meu Google Calendar não tem mais nada. Ainda tem a conta porque, às vezes, alguém pede para compartilhar algum arquivo, eu preciso ter uma Google Account. Mas, não posso mais. Não tem arquivo nenhum meu lá. Todos os meus arquivos que estavam lá foram apagados. Dá para eu buscar dentro de arquivo, botar no campo, de busca do Nextcloud e verificar o que tem dentro de um arquivo? É possível. Eu digito, utilizando essa ferramenta aqui, que é o Full Text. Tem um erro de digitação aqui. Full Text Search. É Full Text Search. Tá? Deve ser o print aqui de uma versão um pouco mais antiga desse plugin que eu coloquei. mas no Full Text Search tem como você fazer a integração com o Elastic Search. Então, você vai dizer quais são os tipos de arquivos que serão indexados, qual o tamanho dos arquivos que serão indexados. Por exemplo, até 20 megabytes ele vai pegar todo o PDF de até 20 megabytes, todo o arquivo doc de até 20 megabytes e vai converter para texto para que eu consiga fazer a busca no... busca textual dentro desse arquivo. Aí, por exemplo, o arquivo ele se chama contrato e dentro do arquivo contrato.pdf você tem ali o nome da empresa. Você vai na busca do Nextcloud e coloca o nome da empresa. Você vai encontrar esse arquivo PDF que tem o nome da empresa lá dentro se você colocar esse plugin. Você só vai precisar fazer o setup do Elastic Search para isso. Videoconferência. O Nextcloud também tem ferramenta de videoconferência que se chama Talk. O Talk ele tem na versão mais nova do Talk se não me engano a versão 10 ele vem com a possibilidade de você fazer integração com o matrix.org que é um bridge que você pode conectar vários sistemas de comunicação então por exemplo você pode falar no Talk e ele integra isso com Rocket Chat ou você fala no Talk e ele faz a integração do que você está falando com o Talk numa conta de WhatsApp no matrix.org tem vários bridges lá você configura o bridge e ele vai fazer a integração entre os sistemas de comunicação o Talk ele já tem a possibilidade de ser integrado ao matrix.org então dá para tranquilamente você fazer o uso do Talk e continuar usando sei lá o WhatsApp corporativo da empresa instalado em uma máquina virtual rodando Android com o WhatsApp lá instalado para você nem ter o WhatsApp em algum computador é possível? usando o o bridge de WhatsApp e tem mais uma penca de aplicativos se chama apps os plugins do Nextcloud ou extensões são chamados de apps vocês podem acessar é deixa eu ver aqui apps.nextcloud.com aqui vocês vão visualizar todos os apps o Maps ele é interessante que você se você está com um lat long ativo nas fotos que você tira no teu celular você consegue visualizar no mapa aonde foi tirada aquela foto você vai dando zoom no mapa aí vai aparecendo lá as fotos que foram tiradas em um dado local tem player de música sincronizar os SMS do teu celular para você ter um backup de todos os SMS tem um monte de aplicativo integração com draw.io para você fazer diagramas to factor tem muitos esse aqui é para visualização de arquivos de radiologia né pessoal que trabalha na área de medicina tá não vou passar por um não mas tem um monte lá tá como eu comentei ele tem diversos clientes vocês podem baixar os clientes do nextcloud pelo fdroid recomendo tá para quem está querendo largar o mundo proprietário e experimentar mais soluções livre experimentar não porque a gente não experimenta quando você compreende o que é software livre e o que está por trás do software livre eu Victor eu não vejo possibilidade de utilizar uma ferramenta proprietária sendo que existe uma solução livre para aquela ferramenta por mais que a solução livre não seja uma ferramenta linda e maravilhosa com uma interface perfeita eu vou usar a solução livre porque eu sei dos valores que estão por trás do software livre tá e o nextcloud ele não é uma ferramenta feia ele é uma ferramenta excelente vocês viram os prints que eu mostrei aqui ele já é já tem vários anos de desenvolvimento tá vocês podem baixar o cliente para celular pelo fdroid se vocês querem um celular livre se não me engano deve estar rolando agorinha uma outra talk de um rapaz falando curioso eu ia apresentar essa talk aqui no latino air como ter um celular 100% floss e fui ver na grade e tinha uma talk parecida com a minha então vocês podem ver essa outra talk aí também a minha talk sobre como eu tenho um celular 100% floss eu devo fazer em algum outro momento talvez para essa semana ou para outra para a próxima semana eu devo fazer essa talk fora do do latino air mesmo tem uma outra alternativa ao google play que é o aurora store aí está fora do assunto da talk mas tem solução livre de store para você abaixar aplicativos às vezes que são proprietários você precisa ter aquele aplicativo por exemplo o aplicativo do banco não tem como você acessar ter uma conta bancária hoje no brasil se alguém souber como faz me diga que eu vou criar hoje agora uma conta nessa plataforma mas não existe no brasil plataforma livre de de banco não tem nenhuma cooperativa não tem nenhum banco não tem nenhuma fintech que tem solução livre de banco no brasil existe plataforma livre de banco mas não tem nenhuma empresa no brasil que ainda implementou isso então quem quiser se aventurar por isso daí e partir para criar eu super topo de fechar aí e vamos junto vamos criar uma fintech aí uma cooperativa de crédito para que seja 100% livre com soluções livres eu super topo então quem tiver afim aí porque para esses casos tem que usar na play store mas enfim voltando para o foco aqui da talk o nextcloud tem cliente em todas essas plataformas aqui isso aqui nem sei se existe ainda mas eu coloquei aqui eu acho que morreu o windows phone instalação do nextcloud como que eu posso fazer de diversas formas eu recomendo o setup usando o docker porque você já tem tudo prontinho ali você separa os volumes de dados do da aplicação também para que os apps instalados sejam persistidos em uma pasta fora do container aí você pode atualizar a imagem base do teu container quando você levanta novamente o container ele atualiza o teu nextcloud sozinho filé funciona perfeito então esse link que está aí é de um setup que a gente fez em conjunto com o Matheus Roveda da comunidade nextcloud.br ele está palestrando aí também no Latino Air rapaz super gente boa super inteligente ele tem um canal no no YouTube onde ele apresenta diversas tem outros parceiros dele nesse canal que não falam 100% de software livre mas nesse canal dele ele só fala de soluções livres apresenta diversas a última que ele apresentou foi o Audacity ferramenta para edição de áudio então ele apresentou como fazer o setup do Audacity então ele ajudou a construir esse esse repositório aí nextcloud docker para levantar o nextcloud trabalhando com o docker bonitinho já tudo pronto você também pode utilizar o nextcloud embarcado tranquilamente a própria nextcloud comercializa na verdade não é nextcloud é uma empresa parceira que comercializa o hardware já prontinho aqui vocês tem um raspberry pi com ele já vem pronto a caixinha você pega pluga na rede da tua casa ele já vai estar tudo funcionando você já acessa ali define o usuário e senha tá prontinho aqui deve ser uma uma máquina com arquitetura de 64 bits não arquitetura ARM um ARM de 64 bits aqui provavelmente então são hardware prontos que você pode botar na tua casa e utilizar Roveb acho que faltou um O acho que são dois O se não me engano é o canal do Matheus você também pode colocar na tua própria infra o Nextcloud pra rodar num servidor seu self-hosted na nuvem podem falar comigo fala comigo que eu resolvo aqui na a gente faz setup de Nextcloud não só fazemos setup como fazemos a auditoria caso você já tenha o Nextcloud instalado na tua empresa mas você não sabe se tá funcionando legal se tá na versão mais nova se tá bem tunado trabalhando com cache pra otimizar tem alguns aplicativos inclusive que são exclusivos pra fazer a otimização de performance do teu Nextcloud tudo livre tá mas assim a gente estudou isso pra poder prestar um bom serviço pros nossos clientes então se você quer usar na nuvem você pode entrar lá na comunidade Nextcloud BR no telegram e falar comigo só procurar pô cadê o vitor aqui ele falou que ele presta serviço de consultoria pra fazer setup de Nextcloud sim presta pode falar comigo lá e da comunidade é livre lá vocês podem perguntar pra qualquer pessoa e não só perguntar mas interagir também contribuir para o crescimento da comunidade o Nextcloud era desenvolvido em PHP PHP é linguagem que hoje é utilizada em aproximadamente 80% da internet esse mês saiu a versão 8 do PHP super mais rápido então tá deixando no chinelo uma penca de linguagem aí a galera fica dizendo pô mas o Python tá crescendo pra caramba na web se você for procurar vezes estatísticas de quanto que tem de sites feitos em Python vocês vão ver que se chegar a 2% da internet é muito tem linguagens que são específicas pra uma plataforma o PHP pode não ser específico pra web mas ele nasceu no contexto web Python não nasceu no contexto web Python você consegue construir uma aplicação desktop você consegue construir alguma coisa pra trabalhar com machine learning mas PHP é pra web o Nextcloud ele é feito em PHP então é super tranquilo se você já trabalha com PHP uma linguagem fácil de aprender a curva de aprendizado pra você escrever as primeiras linhas de código é super rápido como a única linha de código que você escreve um hello hoje em PHP a documentação do Nextcloud é excelente super completa o que não tem na documentação na verdade tudo que você precisar de setup você vai encontrar lá na documentação mas o que não tem ele tem um um discurso plataforma de de fórum né interativo que você pode criar as threads ali que é o help se não me engano é help.nextcloud.com é o fórum do Nextcloud lá também vocês podem tirar dúvidas tem o Nextcloud.br que eu mostrei no Telegram mas se vocês buscarem só Nextcloud e forem bom de inglês tem o grupo internacional de Nextcloud que tá se não me engano com 600 e poucas pessoas então tem todas as informações necessárias pra criar aplicações para Nextcloud aqui na Lisontech nós fazemos aplicações para Nextcloud customizados então a gente tá pra lançar em breve um app 41 eu tenho 20 minutos eu tô pra lançar em breve aqui pela Lisontech um app pra fazer assinatura de documentos com padrão ICP então tudo que você faz pra assinar um documento com padrão ICP você pode levantar isso vai poder levantar isso tudo na sua própria infra pra assinar os documentos da sua empresa com direito a chave privada aquele arquivinho que você tem do certificado com senha compartilhar os arquivos que precisam ser assinados com outra pessoa a gente vai lançar isso com licença livre quem aí estiver assistindo e estiver precisando disso pra empresa ou já estiver utilizando aí um doco site que se não me engano eles cobram acho que é 5 dólares por documento assinado é um assalto isso com a nossa ferramenta uma ferramenta livre a gente vai fazer só o setup pra você e você vai poder usar à vontade a ferramenta ou então se quiser usar a nossa nuvem a gente vai oferecer também um serviço pra você contratar a nossa nuvem pra fazer assinatura de documentos com API tudo bonitinho então dá pra você desenvolver aplicações pra Nextcloud a gente tem uma outra aplicação que é o sistema de assembleias online tudo feito com dentro do Nextcloud com licença livre pergunta Victor pretendo colocar o Nextcloud pergunta do Júlio César Dias Nextcloud na nuvem mas e sobre a segurança você já falou sobre o PHP 8 já é uma coisa muito boa mas o que nos diz sobre os ataques até então eu coloquei oculto um dos slides aqui nessa palestra achei que nem precisava tocar no assunto o Nextcloud falando de ataque aí é mais pro usuário né que tá subindo arquivos pra nuvem imagina uma pessoa da tua empresa que coloca um arquivo na nuvem com ransomware tem como você tem um aplicativo no Nextcloud pra identificar arquivos que tem que não são legais de estarem na sua nuvem compartilhados ali você pode colocar tofactor na pra autenticação nos slides anteriores aí eu comentei sobre isso você também pode restringir o acesso do Nextcloud pra determinados IPs inclusive você pode colocar ele ah só quero que pra acessar o Nextcloud vai precisar acessar a VPN da empresa sem problema algum coloque ele dentro da rede da empresa a segurança pro Nextcloud não é o problema ele tem inclusive um site que você pode auditar a segurança é aí o momento que a gente inventa de fazer o live code no meio da palestra deixa eu pegar aqui o link do site é scan.nextcloud.com nesse site aqui você vai colocar a URL da tua instância do Nextcloud pra que ele escaneie e te diga se a tua como é que está a segurança do teu setup então ele vai dizer se tá com compartilhando é tô compartilhando a aba do browser que é outra aba aqui então tá ok tá funcionando então ele vai dizer se tá com atualizado pra qual versão que tá rodando e no final das contas ele vai te dar um selinho a mais se tiver com tudo ok ele verifica a questão de hardening também pra ver se você tá expondo dados do teu servidor na internet ele tem diversos recursos de segurança então para o Nextcloud não é segurança não é o problema ele tá total de acordo com a LGPD e com a GDPR que é a lei da União Europeia se você for olhar de uma forma séria pensando em compliance Google Drive não passa em compliance porque você tá colocando os arquivos em política de compliance de empresa você tá colocando os arquivos da tua empresa de posse de terceiros e a Google nos termos de uso dela lá tá dizendo olha eu vou pegar os teus arquivos eu vou indexar e eu vou vender os teus dados pra terceiros isso tá lá nos termos de uso da Google com o Nextcloud isso não existe então se a gente tá falando de segurança você tem que usar o Nextcloud para desenvolvimento do front você vai trabalhar com o Vue.js é recomendável então se você for lá no GitHub do Nextcloud você tem um repositório que é o Nextcloud View aqui nesse repositório ele tem aqui não mostra os componentes mas é uma coleção de trocentos componentes pra você trabalhar com o Vue.js no Nextcloud já prontos é só você pegar e usar o componente botar tua lógica ali em cima dele que vai funcionar tranquilamente na hora que a gente quer fazer o live postar alguma página sempre dá problema o site tentando carregar e não vai vamos pro próximo slide acabei de falar aqui da GDPR questão de segurança sem problema algum você pode também encriptar todos os dados do seu servidor ele é auditável como eu mostrei nos slides anteriores totalmente transparente você tem controle total dos arquivos que estão no teu servidor controle total de acesso é tudo auditável como eu falei ele está de acordo você pode colocar um termo de uso na ferramenta o usuário também pode solicitar a exclusão da conta caso ele pô não quero mais a minha conta na empresa cansei tô de saco cheio no nextcloud ele pode chegar lá e pedir pra excluir também a conta dele com os dados dele tá sem problema algum ele tá total de acordo com compliance de qualquer empresa porque ele é uma solução self hosted então você pode instalar dentro da rede da própria empresa sem problema algum ele tem a versão enterprise pela própria nextcloud a partir de 50 usuários eles cobram 1.900 euros por mês pra dar o suporte eu acho mês não ano eu acho que fica um pouco puxado se você fizer contato aqui com a gente da vision tech a gente faz por um preço melhor esse esse setup aí tá e a gente pode fazer integração com diversas ferramentas como o line survey que a gente comentou há pouco lá no grupo do nextcloud BR tem também o switch CRM dá pra você integrar as notificações do switch CRM com o nextcloud e por aí vai tem integração com um monte de ferramenta então enterprise by community entre em contato com a gente grupo nextcloud BR ou no grupo da vision tech é só vocês colocarem no no telegram lá vision tech é o meu username que tá aqui no 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 vídeo né eu coloquei aqui vitor matos vision tech se vocês buscarem vision tech no telegram vocês vão encontrar a gente então eu chamo vocês para contribuírem esse print aqui eu tirei ano passado tava com 1.6 mil é fox no github vocês vão fazer ao vivo e pegar e mostrar quantos tem agora nextcloud server o nextcloud server agora tá com 2.3 mil fox no github mais de 12 mil estrelinhas eu não dei estrelinha aqui não ah não acho que eu não tô logado é não chega da estrelinha agora tem uma estrelinha mais é então tem mais de 12 mil estrelinhas aqui você pode contribuir com tradução dos aplicativos tem do próprio nextcloud ah mas eu não sei programar tem ferramenta pra você fazer a tradução do nextcloud fora do de código sem nem botar a mão em código é só chegar lá e traduzir as palavras esse aqui é o criador do nextcloud o frank não consigo pronunciar o nome dele é o frank e esse aqui sou eu no isso aqui foi no na campus party ele palestrou lá eu chamei ele pra tirar uma foto super gente boa tirou uma foto aí com a gente a bandeira da comunidade PHP Rio e contribua novamente contribua esse print aqui é um print que eu guardo com muito carinho eu já contribuí e contribuo para os apps do nextcloud porque aqui na Lisotec como eu falei a gente trabalha 100% com soluções livres tudo que a gente faz está no nosso GitHub eu encontrei um bug no nextcloud mandei um pull request lá e em pouco tempo eles aceitaram o pull request e me colocaram dentro da organização então se vocês verem aqui na minha conta do do nextcloud eu tenho a possibilidade de chegar aqui em algum pull request e se eu quiser aprovar o pull request eu posso aprovar tipo esse aqui que está bugado não, esse aqui eu não vou aprovar não porque está a integração contínua quebrou mas eu posso mergear eu não posso porque ele está precisando de de review mas se estiver tudo ok posso aceitar que ele é pull request porque eu faço parte da comunidade do nextcloud do grupo da organização do nextcloud no GitHub isso porque eu contribuí então contribuam com software livre mais uma vez contribuam tem diversas formas você pode contribuir ajudando na comunidade comentando palestrando fazendo tradução organizando eventos a gente está querendo fazer aí agora para 2021 um evento nacional de nextcloud então chega junto da gente pô não sei programar mas eu quero ajudar a fazer esse evento chega junto a gente vai fazer tudo 100% com soluções livres ferramenta de streaming com solução livre tudo com solução livre tá mais uma vez o convite para a comunidade nextcloud.br é só vocês procurarem lá perguntas tem alguma tem mais alguma não opa tem uma pergunta aqui Tiago Tiago Mendes quanto a criptografia dos dados isso torna mais lento a transação dos meios tá excelente pergunta falando sobre a criptografia no nextcloud o nextcloud ele criptografa apenas o conteúdo do arquivo ele não para criptografar o nome dos arquivos quando você ativa a criptografia você vai ter um grande problema se o usuário perder a senha e você precisar resetar a senha desse usuário vai perder todos os dados na hora o usuário vai perder os dados porque os arquivos são encriptados com a senha do usuário então nem o administrador do servidor vai ter acesso aos arquivos do usuário se você ativar a criptografia mas ele vai criptografar apenas novamente apenas o conteúdo dos arquivos como criptografia óbvio que a gente vai ter um incremento vai ter um incremento não né você vai ter um decréscimo da tua performance vai perder performance porque ele vai ter que decriptar o arquivo para você conseguir ler então tem uma camada de processamento a mais que vai rolar além dele ter decriptado o arquivo quando você encripta um arquivo você vai ter um consumo a mais de temos cinco minutos a Malu está falando aqui para mim beleza Malu já está acabando estou finalzinho já o último slide aqui é o obrigado quando a gente ativa a criptografia do do Nextcloud você vai ter um incremento de mais ou menos os 35% do teu storage então vai aumentar vai gastar mais storage se você ativar a criptografia e vai consumir mais processador e também você não vai poder usar aquele recurso que eu falei lá atrás que é o full text search que é para você indexar o conteúdo dos arquivos no Elasticsearch se está encriptado não funciona ele só vai indexar os arquivos que não estão encriptados mas não tem como você definir também que um arquivo é e outro não você define isso por conta ou uma conta é encriptada ou ela não é encriptada e Balu para tua felicidade que está valendo temos só 5 minutos aí estão os meus contatos fica aí de novo uma chamada para o pessoal que quiser conhecer mais a Alisantec a gente trabalha só com soluções livres tem espaço para mim na Alisantec tem vamos conversar que tem espaço para todo mundo hoje a gente está procurando profissionais com perfil mais experiente porque o nosso time ele está bem enxuto e a gente não tem muito tempo para dar treinamento para a gente que está começando tá então a gente precisa de pessoas que sejam experientes que queiram realmente arregaçar a manga vou suar a camisa um pouquinho para ter algo que é 100% meu aqui na Alisantec nós somos uma uma cooperativa tá tenho 3 minutos é aqui na Alisantec nós somos uma uma cooperativa então tudo que entra é de todos não tem um dono que está acima explorando a tua mão de obra então se a gente pegar um projeto e você trabalhar 100% naquele projeto e você provavelmente vai receber uma boa parte daquele projeto tá hoje a gente está com uma metodologia de distribuição aqui um pouco diferente que a gente está dividindo por igual para todos que estão trabalhando 100% mas isso aí é papo para uma outra palestra está aí os nossos contatos podem procurar a gente agradeço a todos e novamente privacidade na nuvem é possível Nextcloud é a solução para isso você pode esquecer completamente soluções proprietárias Malu muito obrigado e acabou a minha minha talk a valor